Desenhos, esculturas, fotografias. As obras chamam a atenção de todos que passam pela Galeria Acervo da Caixa Cultural Brasília. São cerca de 40 obras da edição Transborda Brasília, prêmio de arte contemporânea. Os artistas foram ousados. Este quadro sai do abstrato para o real. Já o vídeo mostra pela televisão as diversas formas de arte. Essa é a primeira vez que a Caixa recebe o Transborda Brasília. As obras ficam expostas para o público até o dia 20 de setembro. O objetivo é dar visibilidade à produção artística local. É mais uma forma de fomentar a cultura, que é um dos objetivos da empresa, de ampliar mesmo a sua atuação nesse campo cultural e mostrar mesmo para a sociedade a nossa preocupação, que sempre é de ampliar as ações da Caixa em todos os segmentos da sociedade. Na noite desta terça-feira foram escolhidos os três melhores artistas da região. O primeiro lugar ficou com Carina Dias, que ganhou quase 30 mil reais em prêmio e um curso no Rio de Janeiro. A obra, intitulada O Largo, foi apresentada em uma espécie de telão. Eu não imaginava pela vizinhança tão poderosa, os trabalhos todos. É um panorama bem consistente da produção de Brasília e do Distrito Federal e estou super feliz, muito feliz.